Olá, seja bem-vindo à quinta parte dessa série sobre o artigo dialética do fundacionalismo e coerentismo de Laurence Bonjur. Na última aula, nós vimos que o fato de Bonjur abandonar o coerentismo, uma corrente da qual ele foi um representante muito importante e aderir ao fundacionalismo envolveu o autor em um certo dilema. O dilema do fundacionalismo pode ser apresentado da seguinte maneira, se uma crença básica tem um conteúdo proposicional, então essa crença é falível, ela está suscetível ao erro e precisa de uma justificação, o que faz com que ela não seja mais uma crença básica. Por outro lado, se essa crença não possui um conteúdo proposicional, surge a dificuldade de vermos como ela é capaz de justificar inferencialmente as demais crenças que compõem o nosso conhecimento, exatamente aquelas crenças que não são básicas. Bonjur havia colocado a possibilidade, então, de que nós tivéssemos como crença básica uma metacrença aperceptiva, quer dizer, uma crença com conteúdo proposicional a respeito daquilo que nós percebemos de maneira ocorrente. E foi exatamente essa metacrença que enredou Bonjur no dilema fundacionalista. Por isso, Bonjur passou a considerar que essa metacrença de alguma maneira é básica, é verdade, já que ela não é justificada por outra crença com conteúdo proposicional, porém ele deixou de ver essa crença como fundacional para que ele pudesse sair do dilema. Quer dizer, essa metacrença tem uma justificação que não é inferencial, uma justificação em uma outra crença que não tem, então, um conteúdo proposicional a ser justificado inferencialmente também. Essa outra crença é justamente a nossa crença ocorrente, a nossa crença perceptiva de primeira ordem. Bonjur considera que nesta crença nós não temos simplesmente a presença de um objeto, mas também uma consciência constitutiva da nossa aceitação dessa percepção. Quer dizer, aquilo que é explicitado proposicionalmente na metacrença, já está contido de uma forma constitutiva na própria percepção consciente, na percepção sensorial. Então, vejamos o que Bonjur nos diz no texto. Ele considera como um ponto crucial que a crença ocorrente seja um estado consciente. Quer dizer, você pode, então, fazer uso da crença ocorrente na justificação porque não se trata de um elemento inconsciente. Há aqui algo de valor cognitivo. Há um estado cognitivo na crença ocorrente. E ele diz que ao termos uma crença como essa, estamos fundamentalmente conscientes de seu conteúdo proposicional e, como eu disse, da aceitação desse conteúdo. Embora a crença ocorrente não seja aperceptiva, aquilo que é percebido de uma maneira aperceptiva, aquilo de que eu tenho a percepção, está dado de uma maneira consciente na crença ocorrente. Então, na sequência, Bonjur coloca que em condições normais, essa percepção que nós temos desse conteúdo constitui por si mesmo uma razão justificadora para a metacrença de que tenho uma crença ocorrente com aquele mesmo conteúdo. Ou seja, a percepção direta ocorrente de um conteúdo justifica que você reflexivamente possa explicitar isso em termos proposicionais. Você pode afirmar que teve uma percepção com um certo conteúdo de uma maneira justificada em virtude da ocorrência dessa mesma percepção com aquele conteúdo que é explicitado na metacrença, na crença aperceptiva. Então, nesse sentido, a relação de justificação vai da crença ocorrente, da própria percepção consciente, para a metacrença, para a formulação proposicional do conteúdo dessa percepção consciente. Nesse sentido, Bonjur usa a expressão percepção incorporada, porque ela tem um conteúdo constituinte, não aperceptivo. O conteúdo, então, está presente em ato, digamos assim, na própria percepção, na própria experiência e não de uma maneira reflexiva. Nós estamos vendo, por exemplo, determinados objetos nesse momento. Nós temos consciência dessas imagens, desta visão e daquilo que nós estamos aceitando, do conteúdo que está sendo aceito nesta percepção visual. Então, é esse elemento constitutivo incorporado na própria percepção que terá o papel fundacional nessa filosofia, nessa teoria de Laurence Bonjur. Esse conteúdo, então, não requer justificação, né? Bonjur está aqui renegando, rejeitando o que se convencionou chamar de mito do dado, né? A partir do Sellers, nós falamos dessa questão de que não existe propriamente aquilo que está dado na percepção sensorial. O dado é um mito porque, na verdade, você só pode ter uma consciência representacional a partir do momento que você insere essa percepção numa estrutura conceitual e categorial. Quer dizer, essa percepção passa a ser inserida numa cadeia de razões. Ela é formulada proposicionalmente de tal maneira que ela possa desempenhar o seu papel em inferências. Se você retira todo esse aparato conceitual que permite que você tenha uma ordem de razões, então não existe nada dado cognitivamente. Não resta nada que possa ter um papel cognitivo. O bonjur, então, para salvar o fundacionalismo, está exatamente deixando de lado, então, ou procurando construir uma defesa, melhor dizendo, para esse tipo de objeção, contra esse tipo de objeção, procurando nos dizer que existe, então, essa percepção incorporada com o conteúdo constituinte que não requer justificação e é estritamente infalível, justamente porque não pode haver erro, né? Também não precisa ser justificado. E é isso que compõe exatamente uma tese fundacionalista. Você só pode falar em fundacionalismo a partir do momento que você encontra uma crença que, mais do que básica, é fundacional nesse sentido de não apenas de não poder ser justificada, mas também de não requerer uma justificação. Então, esse é um elemento essencial para que você possa dizer que existe uma filosofia fundacionalista em questão. É preciso que aceitemos que certas crenças são infalíveis, ou seja, certas crenças não podem estar erradas. Por esse motivo, não apenas não podem ser justificadas, como não precisam ser justificadas. E é isso que Bonjour pretende resgatar da acusação de que o dado seria um mito. O dado não é, então, um mito para Bonjour a partir do momento em que existe essa percepção incorporada em que nós teríamos essa consciência ocorrente do que percebemos de um conteúdo, que depois vai servir, inclusive, para a justificação de uma crença perceptiva, e a consciência incorporada também da nossa aceitação desse conteúdo. Essa aceitação é um elemento que precisa ser frisado, porque, em geral, considera-se que quando eu tenho um dado, eu não estou julgando esse dado, quer dizer, se ele tem ou não uma realidade, uma existência. E, por esse motivo, eu poderia separar juízo e intuição. Então, essa questão, a acusação do mito do dado, vem muito em uma tradição kantiana, né? Tem aqui uma bagagem kantiana nesse tipo de crítica, exatamente porque o Kant considerava que as nossas intuições, as nossas percepções, sem conceitos, são cegas. Então, quer dizer, você não teria na própria percepção qualquer tipo de representação de um objeto, propriamente, você não teria esse conteúdo cognitivo, e muito menos uma aceitação de um conteúdo, o que já envolveria um ato do entendimento para Kant, que seria o ato de julgar, né? É julgando que nós aceitamos ou não um conteúdo. Então, o Kant separava o entendimento da sensibilidade, separava, então, a recepção sensorial da atividade representada pelo intelecto, e todo juízo era pertencente ao lado intelectual da cognição. Os juízos, sem a parte receptiva, sem as intuições sensoriais, seriam formas vazias, é verdade, tem o outro lado da moeda. Kant também dizia que conceitos sem intuição são vazios, não representam também nada. Só que aqui, para o nosso propósito, vale enfatizar, então, o outro lado da moeda, que é o fato de que uma intuição sem um conceito também não é capaz de representar nada, porque é cega, né? Quer dizer, é desordenada, não possui nenhum conteúdo unificado, nenhuma representação de um objeto. É apenas um múltiplo sem sentido, digamos assim, do qual eu nem sequer posso chegar a ter consciência. Então, é apenas na análise conceitual que eu desmembro da minha cognição a contribuição feita pelo intelecto, dada pelo intelecto, no juízo, e aquilo que é propriamente proveniente dos sentidos. Mas essa matéria, digamos assim, desinformada e apenas recebida pelos meus sentidos, sozinha, não representa objetos. Então, isso é que dá origem, posteriormente, a essa expressão mito do dado. Quer dizer, o mito de que você possa ter uma percepção antes do juízo, antes de conceitos, independentemente de qualquer estrutura categorial, e nisso você já tenha uma representação em seu próprio direito, até com a possibilidade de oferecer a justificação de crenças com conteúdo proposicional. Então, para que você seja um fundacionalista, é importante resgatar, numa teoria empírica, essa ideia de que o dado, aquilo que é puramente recebido, já tem um conteúdo cognitivo, e, portanto, de alguma maneira, é capaz de justificar as crenças aperceptivas, que são aquelas crenças em que esse conteúdo é formulado de uma maneira proposicional, reflexiva, né? Com consciência, então, proposicional do que era dado apenas de uma maneira constitutiva na percepção ocorrente, tá? Então, isso é importante, ao meu ver, para que a gente acompanhe e situe corretamente o argumento do bonjour. Passando um pouco adiante no texto de bonjour, ele diz que a infalibilidade não se estende à metacrença aperceptiva. Aperceptivamente, posso apreender mal a minha própria crença. Quer dizer, aquela crença ocorrente em que eu tenho propriamente a percepção consciente. Isso pode ser mal formulado na crença perceptiva. Pode dar origem, então, a uma proposição que não é a correta explicitação desse conteúdo sensorial. Então, nesse sentido, é que a metacrença não refletiria precisamente o conteúdo da percepção incorporada. Avançando um pouco mais no texto, nós vamos abordar alguns problemas ainda, então, com essa rejeição do mito do dado, com essa ideia de que uma percepção possa ter um papel fundacional. O primeiro problema aludido diz respeito ao fato do sujeito não poder estar familiarizado com objetos físicos de maneira direta. Veja, então, que isso já desengatilha o problema do mundo externo. Se a minha percepção constitutiva justifica uma metacrença sobre ela mesma, quer dizer, se a minha crença aperceptiva, a minha crença de conteúdo proposicional é simplesmente a explicitação, se ela for verdadeira, uma explicitação correta, precisa, do que eu apreendi no nível sensorial de uma maneira incorporada e constitutiva, isso não significa que eu possa falar de realidades independentes da minha mente. Então, essa percepção imediata, ela é um elemento propriamente mental, em última análise. Eu não posso ter a presença direta do objeto físico, né? Isso seria impossível justamente porque a mente não contém em si esse objeto físico. A mente representa esse objeto físico. Ela se reporta a esse objeto por meio dessas percepções. Então, é uma visão bastante moderna mesmo do conhecimento que o bonjour está procurando retrabalhar, refazer nessa sua teoria do conhecimento fundacionalista. Assim, nós podemos finalizar essa pequena aula de hoje com uma consideração que o bonjour pede que nós façamos. Ele pede que consideremos um estado de experiência visual. Geralmente, são os exemplos mais simples, não é? E diz que essa experiência é claramente um estado consciente. Como eu dizia há pouco, né? Se você presta atenção ao que você está vendo, naturalmente você tem consciência dessa imagem visual. Esse estado, então, para bonjour, é que envolve a percepção incorporada. Ou seja, é disso que nós estamos falando quando falamos de percepção incorporada. Estamos falando deste nível da experiência propriamente, do nível sensorial mesmo, né? Imagens sensoriais estão em jogo quando se trata da percepção visual. Então, está dito que esse estado envolve uma percepção do seu próprio tipo de conteúdo experiencial ou fenomenal, né? Exatamente aquilo que nós dizíamos também, acompanhando o bonjour, que o coerentista tinha dificuldades para explicar. Essa percepção cognitivamente espontânea, involuntária, até coerciva, esse objeto que se impõe a nós. Então, nós temos, num nível fenomenológico, essa vivência, digamos, né? Esse contato supostamente com uma realidade, mas que a nós se manifesta simplesmente como essa percepção incorporada, como essa percepção que eu aceito e que tem um certo conteúdo constitutivo, tá? Agora, a questão é como é que eu uso isso exatamente como uma justificação de que existe esse objeto fora da minha mente que está se impondo a mim por meio dessa percepção. A percepção é uma imposição, mas será que essa imposição, essa involuntariedade, né? Será que essa espontaneidade, dessa cognição que se forma na minha mente, de fato significa que ela está fundada na presença de um objeto diferente da minha mente, afetando causalmente a minha mente naquele momento, né? Como é que nós vamos dar esse passo é que é uma questão para nós tratarmos a partir das próximas aulas, tá? Por agora, nós vamos apenas ver ainda que essa percepção, então, não necessita de justificação exatamente por ser uma percepção e não uma crença proposicional, tá? E não existe, então, qualquer tipo de erro relevante para ela. Também é, aparentemente, ele diz, eficaz por isso para exercer papel fundamental. Então, eu encerro essa apresentação por aqui e na próxima aula nós veremos como é que Bonjur pensa que nós podemos, de fato, utilizar essas percepções não apenas para justificar uma metacrença sobre o conteúdo da própria percepção, mas propriamente para construirmos um conhecimento a respeito de propriedades e da própria existência de objetos no mundo físico, no mundo independente da mente desse sujeito que percebe, tá? Então, isso fica para o nosso próximo capítulo. Obrigada por terem assistido a aula de hoje e até lá!